E, assim, eu não gosto muito de falar porque no meu tempo era mais foda, aquilo que aquilo, aquilo. Realmente tinha menos conforto, muito menos conforto, muito menos facilidade. E o pior de tudo que tinha para nós, como cadetes dos anos 80 ali, era o isolamento, entendeu? Isolamento. Você não saber o que está acontecendo fora, não saber o que está acontecendo no mundo. Eventualmente, em 20 semanas, a gente via uns flashes ali. Ah, está surgindo o MST. Era a época do orelhão, né, Coronel? Que o cadete tinha que sair, andar o retão todinho para ligar para a família? Não, eu tinha um telefone na ala, né? Mas o telefone ficava uma fila para ligar, né? E alguém que tentava ligar para você ficava ligando, ligando, aí eu tinha que bater no telefonista da mão para ele transferir para o ramal. E aí, porra, era um telefone para a ala toda, cara. Você entende? Então, assim, era diferente, né? Então, assim, eu estou falando isso porque o pessoal, às vezes, não tem noção, né? Está sendo uma outra época. E o pior de tudo que tinha da mão era o isolamento. Então, você não saber nada, assim, eu e o Dutra, a gente saía desesperado para pegar o carro e ver gente, ver o mundo, ver o que estava acontecendo para tomar uma cerveja no Caneco 70 ou no barril 1800, ali na Praia de Ipanema, né? Ou ir para Papiono, ou até o Intercontinental, né? Para as boates. Então, assim, era completamente diferente do que é hoje, né? Hoje em dia, o cara pega Uber, nem anda mais no retão, né? O cara chama o Uber lá no estado maior e vai de Uber, entendeu? Pô, o pessoal nem mija mais em retão, né? Pô, o pessoal é muito fraco, entendeu? Aí, o pessoal que não entrou um dia vai entender o que é mijar no retão, né? O cara que fica mijando no retão é fraco, foi mal formado.